Eu agradeço e recebo todo dia em minha loja, dezenas de clientes abençoados, sinto muito, por favor me perdoe, sou grata, eu te amo, eu agradeço e recebo todo dia em minha loja, dezenas de clientes abençoados, sinto muito, por favor me perdoe, sou grata, eu te amo, eu agradeço e recebo todo dia em minha loja, dezenas de clientes abençoados, sinto muito, por favor me perdoe, sou grata, eu te amo, eu agradeço e recebo todo dia em minha loja, dezenas de clientes abençoados, sinto muito, por favor me perdoe, sou grata, eu te amo, eu agradeço e recebo todo dia em minha loja, dezenas de clientes abençoados, sinto muito, por favor me perdoe, sou grata, eu te amo, eu agradeço e recebo todo dia em minha loja, dezenas de clientes abençoados, sinto muito, por favor me perdoe, sou grata, eu te amo, eu agradeço e recebo todo dia em minha loja, dezenas de clientes abençoados, sinto muito, por favor me perdoe, sou grata, eu te amo, eu agradeço e recebo todo dia em minha loja, dezenas de clientes abençoados, sinto muito, por favor me perdoe, sou grata, eu te amo, eu agradeço e recebo todo dia em minha loja, dezenas de clientes abençoados, sinto muito, por favor me perdoe, sou grata, eu te amo, eu agradeço e recebo todo dia em minha loja, dezenas de clientes abençoados, sinto muito, por favor me perdoe, sou grata, eu te amo, eu agradeço e recebo todo dia em minha loja, dezenas de clientes abençoados, sinto muito, por favor me perdoe, sou grata, eu te amo, eu agradeço e recebo todo dia em minha loja, dezenas de clientes abençoados, sinto muito, por favor me perdoe, sou grata, eu te amo, eu agradeço e recebo todo dia em minha loja, dezenas de clientes abençoados, sinto muito, por favor me perdoe, sou grata, eu te amo, eu agradeço e recebo todo dia em minha loja, dezenas de clientes abençoados, sinto muito, por favor me perdoe, sinto muito, eu agradeço e recebo todo dia em minha loja, dezenas de clientes abençoados, sinto muito, por favor me perdoe, sinto muito, eu agradeço e recebo todo dia em minha loja, dezenas de clientes abençoados, sinto muito, por favor me perdoe, sinto muito, eu agradeço e recebo todo dia em minha loja, dezenas de clientes abençoados, sinto muito, por favor me perdoe, sinto muito, eu agradeço e recebo todo dia em minha loja, dezenas de clientes abençoados, sinto muito, por favor me perdoe, sinto muito, eu agradeço e recebo todo dia em minha loja, dezenas de clientes abençoados, sinto muito, por favor me perdoe, sinto muito, eu agradeço e recebo todo dia em minha loja, dezenas de clientes abençoados, sinto muito, por favor me perdoe, sinto muito, eu agradeço e recebo todo dia em minha loja, dezenas de clientes abençoados, sinto muito, por favor me perdoe, sinto muito, eu agradeço e recebo todo dia em minha loja, dezenas de clientes abençoados, sinto muito, por favor me perdoe, sinto muito, eu agradeço e recebo todo dia em minha loja, dezenas de clientes abençoados, sinto muito, por favor me perdoe, sinto muito, eu agradeço e recebo todo dia em minha loja, dezenas de clientes abençoados, sinto muito, por favor me perdoe, sinto muito, eu agradeço e recebo todo dia em minha loja, dezenas de clientes abençoados, sinto muito, por favor me perdoe, sinto muito, eu agradeço e recebo todo dia em minha loja, dezenas de clientes abençoados, sinto muito, por favor me perdoe, sinto muito, eu agradeço e recebo todo dia em minha loja, dezenas de clientes abençoados, sinto muito, por favor me perdoe, sinto muito, eu agradeço e recebo todo dia em minha loja, dezenas de clientes abençoados, sinto muito, por favor me perdoe, sinto muito, eu agradeço e recebo todo dia em minha loja, dezenas de clientes abençoados, sinto muito, por favor me perdoe, sinto muito, eu agradeço e recebo todo dia em minha loja, dezenas de clientes abençoados, sinto muito, por favor me perdoe, sinto muito, eu agradeço e recebo todo dia em minha loja, dezenas de clientes abençoados, sinto muito, por favor me perdoe, sinto muito, eu agradeço e recebo todo dia em minha loja, dezenas de clientes abençoados, sinto muito, por favor me perdoe, sinto muito, eu agradeço e recebo todo dia em minha loja, dezenas de clientes abençoados, Deus, sinto muito, por favor me perdoe, sou grata, eu te amo. O bem traz o bem. Desejo que este ano seja o melhor ano de sua vida. Faça esta técnica por pelo menos 21 dias.